Música Bem-vindas à segunda parte deste Chá das 4 e continuamos em dança e agora vamos falar em dança de casamento porque é uma verdadeira dança, um homem que casa com 4 mulheres em simultâneo, ou seja, na primeira parte estivemos a falar em dança oriental e estivemos a falar que este pode ser um dos motivos pelos quais os homens ficam sem dúvida maravilhados contra outras mulheres e não conseguem rescindir o contrato com nenhuma mas só uma é oficial, não é? Mas porquê que é sempre a favor deles? Porquê que nós não podemos casar também? Porque é mais mulheres que homens, será esse motivo? Não é que eu queira Mas, não é, porque é sempre, eu não conheço nenhuma cultura São as fracas Tu nem pareces tu a dizer isso Os homens é que mandam, os homens é que têm a força, os homens é que mandam e já estamos a ver a imagem da notícia Como é que é o nome dele? O Acasulou É um empresário que se chama Milton M. Bell de 44 anos e vive numa província que se chama isso, que dizias há pouco, Márcia que é Acasulou 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 que é no leste de África do Sul Este senhor está, obviamente, muito satisfeito e maluco completamente doido com quatro mulheres Mas, esta poligamia é comum Está a transbordar de amor, diz que ama elas todas Como é que ele dá conta do recado? Dar conta do recado é mais difícil, porque amar as quatro é mais fácil É mais fácil, é possível amar quatro pessoas, cinco, seis Depende do tamanho do coração, acho Não, é assim, depois tem o amor de mãe, amor de pai, irmão de irmão, amor de filho Agora o amor, amor, o amor O amor Eu acho que é possível testar verdadeiramente de mais que uma pessoa Eu acho que sim, mas duas no máximo Agora quatro é mais difícil Amar Amar eu acho que não É complicado Eu acho que dá até umas 10 Isso porque na lógica de Caetano Lous, quem ama não magoa, não é? E o facto de na nossa cultura É diferente Gostar ou amar mais que uma pessoa vai inevitavelmente magoá-la Claro Nesta cultura não Mas aí cai hipocrisia, não é? Mas nesta cultura não Não, nesta cultura não Nesta cultura não E eles inclusive, eles casam com quatro Mas eles têm que, o que fazem para uma, fazem para todas E eles normalmente dividem os dias A segunda está com uma, a terça está com outra, a quarta com outra E tem um esquema lá dentro, que eles têm que oferecer para uma e oferecer para as quatro A mulher não pode trabalhar, a mulher não pode se mostrar, tem que se tapar toda A mulher não pode fazer nada Não, na África do Sul não Na África do Sul está aqui a África do Sul Mas nesta cultura é um tapinho Pronto, mas as mulheres não podem fazer nada Nessas culturas, porque estão presas ao homem Então, elas não podem se sustentar, não podem nada Tem que acatar e achar que está tudo muito bem Mas eu acho que elas até devem ser tão contentes Eles sustentam todas Sim, isso faz parte da cultura deles, elas nunca viram nada diferente Olha, pelo menos tem aqui garantia Pois, exato Só que quando a gente não vê o diferente, aquilo passa a ser normal Aquilo é que é normal, claro Interessante, interessante é perceberes qual o formato de pagamento que este senhor fez Para que pudesse ter todas estas esposas e noivas E perceber que ele pagou 33 vacas por uma das esposas que se chama Ilobol Outra senhora, que também é a sua esposa, que se chama Tobil Valeu 10 vacas Os nomes são extraordinários Portanto, menos um terço de anteriores Ou seja, 7 pela Zenel Ou seja, a Zenel deve ser mais fraquinha Porque esta avaliação deve ser desprestigiante Exato Naquelas pegas lá em casa Está calada, mas é que tu só vales 7 vacas Pode ser Muito bom Porque a outra, a outra que vale mais vacas 10 vacas Pode falar mais Mas eu acho pouquíssimo 10 vacas Marrocos é aos 100 caminhões Pois, aqui é cultura Mas aqui é uma aldeia É uma aldeia pequenininha É uma aldeia pequenininha Porque inclusive essa poligamia só é aceito em algumas regiões dessa província Não é aceito unanimamente Mas é o seguinte Na nossa sociedade também temos assim uns casos destes Só que são abafados Só abafados Sim Mas que são bígamos Sim, poligamia se calhar mais difícil, mas bígamos Com duas famílias Ai, sem dúvida nenhuma Sim, com duas famílias Aliás, ainda há bocadinho estávamos a falar de uma novela Da novela Que vamos acabando de perseguir que é o Tadgin É O Tadgin da Avenida Brasil Que tinha duas famílias Duas famílias Duas esposas Duas famílias E eles tinham três na realidade Que entretanto eles já tinham constituído com a outra Eles tinham três famílias Isso deve dar muito trabalho Imagina o stress Ele tinha não Tem-se um horror Eu trocava os nomes todos logo Era logo apanhadíssima É Os nomes todos trocados É Sim Pela própria novela a gente vê que Ele que dá uma dava a outra Compensava Pronto, gostos diferentes Mas ele As viagens eram para os mesmos lugares As fotografias eram tiradas nos mesmos lugares Era tudo igualzinho de uma para a outra Ou seja, ele realmente gostava das mulheres E agora vê-se que saiu das duas As duas o abandonaram E ele continua doido por elas Dois? Casado com a terceira Eu não vi Que o extraordinário Porque isto é vulgar O extraordinário é que conseguiram casar ao mesmo tempo Porque normalmente vão casando uma de cada vez Estamos a ver a imagem deste belíssimo casamento Com azul marinho Se calhar a que tem o ramo é oficial Isto porque em registro de cartório só pode estar uma Vejo-te um bocado escuro Vão E é a primeira E essa É normalmente a primeira mulher E a mulher com mais poder na casa Consigo ver os vestidos Contrasto É Ah, efetivamente ali um belíssimo contraste Vocês são mazinhas Grande contraste É também a outra notícia sobre o casamento Mas uma menina que um ano depois da morte do seu noivo Decidiu casar com ele de igual forma Tendo em conta que já tinha tudo preparado Casou na mesma Foi em Massachusetts não Em Massachusetts Foi em Massachusetts Para os Estados Unidos Não Foi na França Foi na França Magali E nós estamos a ver aqui já a imagem desta francesa Que casou com um namorado morto Com direita vestido de noiva Arranjo de flores Esta senhora com 32 anos Aproveitou uma lei pouco conhecida no código civil Ela foi lá pesquisar a lei A ver se podia fazer isso Exatamente E encontrou uma lacuna na lei Encontrou a lei De forma a contornar esta situação Mas eu acho muito bem Eu particularmente não concordo Porque eu acho que viver para o passado Sinceramente eu não concordo Não, é exatamente Eu só vejo isso como uma questão Para mim financeira Heranças Porque eu não vejo porquê É você casar com um morto Um bom do casamento É você escutar um sim da pessoa Que você está Mas isso você fez enquanto namorava O homem morreu Como é que nós fazemos o sim Como é que Vai ver sim do além Mas o Dom Pedro crua a Dona Inês depois de morta Não é? Por amor? Sim, é por amor Sim, eu sei, eu entendo que é por amor Mas eu não consigo ver esse amor assim Eu acho que sou uma romântica Para casar Fica lá, fica Tem o amor lá Eu entendo Não, eu adorei aquela pessoa Eu entendo a cabeça dela Mas eu adorei Quer dizer, eu adoro Mas não no plano físico Não sei se faria o mesmo Eu também não sei se faria o mesmo Eu com certeza não faria Eu com certeza não faria Eu com certeza não faria Que viver para o passado não é muito para mim Não é porque estou sentada no mesmo sofá Mas também não faria Estou com a Marlou Estou com a Marlou Com a Marlou 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 é francesa Marlou é francesa Marlou está pensando em nós Uma das partes mais interessantes E depois o pós-casamento O pós-casamento Exatamente Não, você escutou o fim de quem? A mulher está completamente apaixonada Não pensa em nada Não pensa em outra pessoa Só pensa no rapaz Coitadinho faleceu E ela já tinha tudo tratado A festa, todo vestido Mas nesse caso tinha um ano Quando você casa no próprio dia Tudo bem Agora tem um ano As coisas já se deterioraram As flores já murcharam Ela tinha um bolo de convidados E só foram 20 Não foi? É, se foram onde teria a família Os loucos Que foram assistir aquela Imagino que várias pessoas Insurgiram contra esta união de facto Eu pessoalmente não concordo Não vejo porquê O que me parece normal Até porque a própria cerimónia E se olharmos para esta imagem Percebemos que a própria cerimónia É mórbida É Claro que é mórbida É mórbido isso Mas cadê o fulano? Está lá na foto Está na foto Está na foto Está na foto Está com o corpo presente Não um ano depois Só se fosse embalsamado Bárcia Não caímos na necrofilia Não fosse embalsamado Era muito mal Era muito mal Principalmente pela parte do olfacto Era capaz de ser um problema Grave Grave Não Tinha que estar embalsamado já Um ano depois Nós já estamos Mas percebo a parte do amor Produzidos Isso acho tudo maravilhoso Mas eu não concordo sinceramente Não vejo porquê disso Não consigo entender Para mim é um momento que a gente tem que viver Não ir buscar passado para viver Eu não sei, não entendo isso Esse saldosismo exagero Não evoluiu Exatamente Não evoluiu Se aquilo acontecer na vida dela É porque ela tem que seguir outro rumo Então que siga Que não fique perto do passado Aquilo não nos vai trazer mais nada O que é que aquilo vai trazer? Quer a nível de evolução Em qualquer aspecto Ficar parada no tempo Ai meu amor Eu gosto tanto de ti Enfim vai falar com O que é que vai acontecer? Exato É importante também perceber-se que Há determinados pressupostos Que esta família desta menina Poderá não ter aceito E por isso fez questão de não estar no casamento Eu não sei se apoiaria um membro da minha família Também a fazer uma coisa dessas Ou se seria a primeira a faltar Também ao casamento Porque me parece que isto é o princípio De um grande sofrimento De uma grande maratona É uma loucura Porque ela vai casar Com outra pessoa de seguida Mas como é que a lei... Não, o casamento é... Exatamente Quem é que lhe vai dar o divórcio? Quem é que lhe vai dar o divórcio primeiro? O morto outra vez Depois Como é que ela arranja um novo marido? Não é qualquer um que casa Com uma mulher que casou com o morto Não é qualquer um que casa com uma mulher que casou com o morto Precisinha pirada, né? Para divagar sobre isto Eu acho que isso dá e passa, né? É É Daqui a pouco ela esquece A gente está contenta A gente está a falar E depois pronto, acabou Mas já viu o que é? Ela Assim eu entendo Porque ela chega assim Não, agora eu vou me casar Não quero saber Na hora de casar o homem morre Eu não entendo Até porque o casamento Não é? É dois, não é um Agora desculpa lá, pai Casamento é três Não é um Não é um Não é um Não é um É o que eu estou dizendo Bem E por falar em casos insólitos E este aqui E este aqui também foi verdadeiro E foi uma das notícias E foi também uma das notícias para o qual um grande amigo te alertou, verdade Márcia Que esta médica que é acusada de antecipar as mortes de doentes no Brasil, mais propriamente em Curitiba É um caso que está agora a decorrer no Brasil e está a ser julgado e é sem dúvida também muito mórbido Porque É um horror de mórbido É um horror de mórbido Até porque neste caso esta médica acabava por antecipar a morte de doentes, neste caso contabilizados sete doentes, enquanto dirigia a UTI no hospital evangélico em Curitiba Entre 2006 Mas eu acho que se espalhou por os hospitais em todo o Brasil e espero que não se espalhem além de fronteiras Que horror, esta história é mórbida Por causa do seguro, o seguro de vida Entra no hospital uma pessoa com seguro de vida mais baixo do que a que está na CTI, nos cuidados intensivos O que é que eles fazem? Eles medem pelo valor do seguro Se o valor do seguro daquele é maior, então apaga o paciente o seguro menor Apaga o paciente Apaga o paciente Apaga o paciente, mata o paciente de que maneira? Eles explicam aí, tiram o oxigênio do cérebro Que aí dá, a consequência é uma paragem cardíaca Paragem cardíaca vai, né? E ninguém sabe o que se passou, né? A pessoa mata e ninguém sabe quem foi Porque tira o oxigênio do cérebro 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 E a máfia está espalhada aí Aqui na notícia, e nós estamos a ver, explica que a promotora ordenava os seus subordinados Para dar medicação indevida aos pacientes E diminuir os aparelhos de respiração também aos doentes Ou seja, vários médicos e vários enfermeiros estavam envolvidos nesta operação Que é realmente... Que horror Assustador Se quer pensar Ela foi presa, certo? Foi presa, está a ser julgada Mas é um caso Está em liberdade condicional já Ah, está? Está em casa Ela já não está presa Ela está em casa esperando o julgamento Confortável o sofá do lado de casa, deve ser um pouco mais confortável Mas ela deixou lá muitas... Eu acho que não sei se foi só ela que começou com isso Ou se ela foi mais o bode expiatório Foi pega para... Em nome de uma máfia enorme que está lá Conforme a notícia nos vai explicando Ela era uma das responsáveis pela rede Porque isto atuava em rede Uma das Uma das responsáveis Com certeza não arquitetou isto sozinha Não E não sabemos até que ponto É que não havia também aqui umas negociações de comissão Com algumas das asseguradoras Pois, pois Eu já soube De casos parecidos que estão acontecendo no Rio mesmo Suspeitas de... Bom, mas agora também se cria aqui uma coisa Porque agora qualquer caso vai dizer Será que também é sim? Claro Será que também é sim? Mas tem que se alertar Claro, alertar Tudo bem Mas eu agora também Como sempre que acontece uma notícia Há imensos casos que aparecem depois Ah, porque no meu caso também foi assim Ah, no meu caso também aconteceu isso Claro Então eu acho que é um pouco difícil A gente saber até que ponto é verdadeiro agora casos posteriores Porque eu acho que não tem muita base É difícil você dizer Ah, desligaram o oxigênio Quem que diz que desligou, né? Esta senhora foi descoberta por escutas telefónicas Sim Da polícia de oxigênio Já estavam desconfiando Já estavam em calça Em calça mesmo Em calça dela Porque agora também acho que... Os outros são mais difíceis de pegar, né? Exatamente Agora vai ficar tudo... É o que eu estou falando Que agora vão surgir muitos casos Olha, porque também aconteceu comigo Com o meu tio Mas a máfia está instalada Então acho que isso é um pouco difícil Agora tem que se pôr tudo E escuta tudo para saber Porque qualquer pessoa que agora vá falecer no CTI Que é o normal Até que aconteça É assustador É que ela era a diretor Exatamente E é assustador Isso é Sim, sim, sim Exatamente E é assustador perceber que estas conversas telefónicas Eram conversas desta médica com outros médicos Ou seja Com os enfermeiros Isto sim é assustador Pensar que uma classe médica Estava a conspirar contra determinados doentes Sim, até que a gente nem sabe Até podiam voltar a si, né? A gente não sabe Claro, não se sabe Não se sabe Podiam muitos vir a falecer Mas... Claro Ou não Até quantos casos há Que as pessoas acordam depois de coma, de anos mais Exatamente, claro Sim, sem dúvida Estranhíssimo É uma bandidagem Uma bandidagem na classe médica Verdade? É Uma bandidagem Vamos falar sobre outra classe Vamos falar sobre a classe dos arquitetos Isto porque aqui na cidade do Porto E não é uma inovação Não, não é a primeira vez que acontece Então é que o ano passado foi um verdadeiro sucesso Arquitetos do Porto abrem portas dos seus ateliês ao público Mais uma vez E é uma interação muito interessante de vários gabinetes de arquitetura Para com o meio exterior De forma a trocarem algumas ideias Quer com clientes, quer com alguns colegas que aproveitam para visitar aquela zona Eu acho essas ideias fabulosas No meio da crise É que as pessoas começam a puxar pela imaginação E ver que, olha, o que há de arquitetos agora desempregados Que trabalhavam em escritórios e não recebem Não têm trabalho E agora o que é que eles encontram? Uma maneira de Mostrar Mostrar De abrirem os seus ateliês Pronto, a gente não está ganhando dinheiro Mas sim Vamos abrir a porta É uma maneira barata de mostrar o trabalho Você não tem que buscar grandes O marketing está feito através do evento Portanto você não tem que buscar muitos meios para mostrar o seu trabalho Uma maneira de você economizar em marketing pessoal E acho que é uma autêntica festa Sim, sim, é uma autêntica festa Sim Aliás, a Baixa cada vez mais faz festa O primeiro fim de semana de cada mês Abre as portas E é o sábado de grande festa Em que as lojas estão todas realmente Numa interação diferente Com as galerias de arte também abertas ao público E neste dia, mais propriamente dia 25 de Maio Teremos esta situação Em que 20 ateliês de arquitetura Vão para esta iniciativa E é interessante também perceber que duplicou O número de ateliês que ficaram a fazer esta iniciativa Interessante Parabéns Parabéns Um dos melhores arquitetos do mundo Estão concentrados aqui no norte de Portugal Alguns dos mais premiados Mas temos, sim Sim, sim, temos, sim Cisa Vieira Temos, sim Souto Moura Souto Moura E já agora E vai, não é? Sim, sim Os seguidores Claro E já agora Já que falamos da arquitetura Vamos aproveitar para divulgar também A abertura de um magnífico espaço Que abre-se já este fim de semana Se bem que já tinha tido pré-aberturas pontuais Sim O BH na Foz Um dos espaços mais emblemáticos da cidade Abre portas agora Já neste fim de semana Num evento muito, muito, muito especial Sexta e sábado Portanto, se tiverem a oportunidade De passar pela Foz Visitem porque vale a pena São três pisos de muito bom gosto E de alguns pormenores de design muito interessantes E perceber também Que quando eu ouvi falar sobre este espaço Ouvi também algumas pessoas A dizerem que A minha adolescência foi lá Já lá passei muitas festas Bailes debutantes Ou seja, é um espaço com muita história Mas o que é que era? Eu fiz a minha comunhão lá No BH No BH Espaço de eventos e festas já na altura Mas já era Já era, já era Espaço de eventos e festas E aquilo já estava fechado? Não, já era na minha época Criança e tal pelo menos Depois também fui para o Brasil Também não sei exatamente quando fechou Mas era um espaço já como se propõe agora Um espaço de festas e eventos Tanto que a minha comunhão foi lá Ah, engraçado Não sabia Estou cheio de curiosidade para conhecer E está um espaço muito bonito Eu já tive a ocasião de ir lá Passei lá o carnaval E foi muito boa a festa O ambiente é muito bonito E está realmente muito bem decorado Portanto, aqui fica o convite Entretanto, vamos sorrir ao veres um ladrão Um tanto ou quanto desajeitado Que não percebe muito bem Como assaltar Se calhar era a sua primeira vez E todos nós E na nossa primeira vez Somos assim um bocadinho mais Menos operacionais, digamos E ele vai para fazer o assalto Esquece-se de camuflar a cara Esquece-se de uma infinidade de coisas Então cai lá atrás Conseguem ver a imagem mesmo central E ele tropeça Ou seja, coitadinho deste senhor Faz-se lembrar aquela notícia Daquele assaltante Que de repente se arrependeu E caiu nos braços do proprietário A chorar Isso como o meu marido fala Ai meu Deus Isso como o meu marido fala Isso que é vergonha É roubar e não poder carregar Exatamente Roubar e poder apanhar Ai que horror Bem, é preciso planear Todos estes pormenores Até no assalto É preciso planear a nossa vida Até para um assaltante E aqui fica também A recomendação para os assaltantes Que nos estiverem a ver Que eu espero que nenhum Os detalhes são todos importantes Os detalhes são muito importantes Aliás, pequenos detalhes São muito importantes Pessoal na hora da crise Antes de virar assaltante Pensem duas vezes Exato Já não deve faltar muito Será que ele levou para o assalto a consciência? Hã? Será que ele levou para o assalto a consciência? Então estava com a consciência tão pesada Que ele no fundo No fundo não queria fazer aquilo Não era profissional Não Acho que isso às vezes Profissional não era Não era profissional não é De certeza Coitados Vamos ver outro vídeo Do outro assaltante Que tenta fugir De uma forma tão fugaz Que em vez de sair pela porta Sai pelo vidro E também não correu muito bem Ai Portanto É preciso terem atenção Realmente todos os fulminores Eu imaginei que a senha se deva ter magoado Já me aconteceu muitas vezes Não a assaltar Como podem imaginar Mas já me aconteceu Achar que não está alunada Que não tem foco assim E dar cabeçada E dar cabeçada Mas já me magoei à séria Sim, sim Sair assim mexidos Pou Podemos ver novamente este vídeo Para eu conseguir visualizar Estou-te contente Cheio de gás Olha ele Os senhores Lá vai ele Lá vai ele Lá vai ele Ai o que está tão limpo Coma Ora está Vai Sorrir Antes de vermos Um outro vídeo Que vem já de seguida Que a minha não me fez sorrir Absolutamente nada Achei-lhe deplorável Principalmente os comentários Que existiram no Facebook E com certeza vocês viram Eu quero também saber a vossa opinião Sobre este vídeo De um comentador Ele chama-se Dias Ferreira E que se ensurge em pleno programa Contra o moderador Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade De ver o vídeo Eu não vi Eu não vi Eu não vi sobre o caso Mas não vi o Não é novidade Isso já aconteceu Não é novidade não é Infelizmente falta de respeito É falta de respeito É falta de respeito É falta de respeito Acho que uma falta de educação Sinceramente Sinceramente Haverá ali uma explicação Por detrás daquele comportamento Com certeza Porque aquele comportamento Não é obviamente Não é famoso com o jornalista Mas aquele comportamento É de tal infantilidade Ah Também concordo Porque ele está tipo Menino Emburrado De todo género A não olhar Vira as costas E não olha Amoou Amoou E quando é chamada a atenção Ainda começa a responder A dizer Eu não quero olhar para si Não quero não queres Eu não vou olhar para si Não me apetece Eu não gosto de si E realmente É um momento hilariente De televisão E o Neste caso O moderador Também foi muito criticado No Facebook Não sei se repararam Que os comentários Ao moderador Também foram imensos Mas porquê? Não vi E vocês viram também A entrevista do Sócrates Não Olha lá Praticado O Benfica está a jogar baixo Pelas 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 Se sente Olhar para mim Olhar para mim Eu não sou obrigado a isso Olhe para mim Não desculpe É mas eu não gosto de si Tá bem Acho que você tem muito bom gosto Tem muito bom gosto Tem muito bom gosto Tem muito bom gosto Tem que olhar para outro lado Ou talvez você tem que olhar para outro lado Mas olha para mim Mas incomode-se mais com outras coisas Não mas eu Incomode-se mais com outras coisas Pode olhar para mim Não não posso Mas não gosto que o senhor seja nessa posição Mas eu posso Mas é um problema seu Mas é um problema seu Mas o senhor tem que olhar para nós Mas resolvemos esse problema já é? É? Não estou a dizer É que o senhor não olhe Não olhe Desculpa Eu estou-lhe a pedir para que o senhor Tenha uma posição Eu estou-lhe a dizer Não grite Não tenho medo dos seus gritos Não grite Nem eu tenho medo Eu não estou a gritar com o senhor Nem eu tenho medo É que o senhor há sete gritos Há sete gritos que o senhor gosta São mais apelativos do que eu Há sete gritos que o senhor gosta Como o senhor fica com esses gritos Que eu fico com os meus Eu só lhe peço que o senhor tenha na mesa Não tenho na mesa coisa de mim Para mim parou Parou Não sei que parou O senhor sabe chamar a atenção de mim Exatamente É porque não gosto de si O senhor não gosta de mim Eu também não gosto de si Pronto Exatamente Por isso é que eu me vou embora Rui diga lá E se for preciso Vamos já ir embora Vamos já ir embora É que o senhor já hoje aqui foi uma coisa E o senhor não falou da mesma maneira Não E eu tenho que estar aqui a engolir E para estar a aguentar Pronto Portanto o senhor não gosta de mim Não não o senhor é que disse que não gostava de mim Não e o senhor estava a retribuir-se Não não de imagem O senhor não gosta da minha imagem Eu já não gosto dos dois Dos dois? Sim sim Pronto Se essa é a posição que o senhor acha que é a mais correta O senhor quer Quando o senhor diz que não gosta de mim Não Eu quero que eu esteja na posição Eu tenho Covid tudo Eu tenho que engolir tudo Não foi o senhor que disse que não gostava Eu não estou para estar aqui a fazer isso O senhor não tem a coragem para afrontar outras pessoas Está-me a afrontar a mim Pronto Eu não tenho coragem para afrontar outras pessoas Pronto Eu peço desculpa Eu não quis dizer Gostava ou não gostava Eu não fui Pode-se sentar Não Pronto Malu um comentário a este trecho de vídeo que acabamos de ver Eu acho isso incrível Que uma figura pública não pode ter esse tipo de atitude Eu acho que tem que conter Tem que ser educada Tem que saber levar a conversa Tem que ter argumentos para Para Justos Pois mas nem tudo que é figura pública Tem educação Tem educação Exatamente Isso é triste realidade que a gente chega Porque o papel desse eu acho incrível Eu acho Acho que não tem cabimento Você não ter argumentos para discutir Ficar ali Mas eu não olho Eu gosto Isso é criancinha A gente faz isso criança Não adulto Estava mais para programa infantil É Programa de futebol não vejo Não vejo Sim eu também não vejo Programa de futebol A questão aqui é a atitude de pessoas que não interessa se estavam num programa de futebol Exatamente Estavam num programa sobre política Aqui é uma questão de atitude Ah mas os programas de futebol eles convidam pessoas que não têm a menor noção de futebol Depois estão ali falando não sei o que Nós estamos a falar de uma pessoa que está envolvida em futebol há muitos e muitos anos Mas eles nem estavam a questão nem foi um assunto em si Estavam a discutir Estavam a discutir Estavam a discutir Estavam a baixaria Não pode acontecer Eu não gosto de ir, não vou olhar Não gosto de ir Olhe para mim, não olhe para mim Pelo amor de Deus Eu sou comentador Tem o papel sempre de moderador E é ele que dirige o programa Também acho que podia Exatamente Também poderia pôr ali uns palhinhos quentes ali Claro Se ele não olhasse não quer olhar não olhe Exatamente Mas ainda assim eu tenho de defender aqui o moderador Foi meio debauchado Dizer uma coisa Que assim, ele tem que obviamente colocar alguma ordem no programa E ele estava a ver, porque ele tem noção de que se passa no estúdio A ver que tinha um dos convidados assim E estava-se a ver na imagem lá em casa Mas aí ele começou a provocar o homem Não começou a provocar, chamou a atenção naturalmente Porque há ali obviamente um comportamento de desvio E a função dos moderadores é conversar com o convidado Mas quando percebeu que não valia a pena Ele começou logo a ser agressivo Eu deixaria, cortava a conversa Eu continuo a alimentar Eu desligo o microfone Eu deixaria Eu deixaria Porque aí pelo menos ia-se ver Que era aquela pessoa O conversamento Exatamente Não o programa em si Não o apresentador E sim a pessoa que estava Bem, minhas queridas Vamos olhar-se todas lá para casa E desejar uma excelente semana Para as nossas telespectadoras E dizer que voltamos para a semana Exatamente à mesma hora Até lá, fiquem lá Tchau 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 Tchau